Concurso Bombeiros no Pará Concurso Bombeiros Pará abre 405 vagas iniciais de R$ 3.900,00 Concurso Bombeiros do Pará anuncia oportunidades para candidatos com nível médio completo Provas previstas para maio O Corpo de Bombeiros Militar do Pará divulga abertura de inscrições para o Concurso Bombeiros do Pará Que oferta 405 vagas imediatas no chamado curso de formação de praças Conforme editar o número 01-2022, já disponível na página da banca organizadora Entre as oportunidades ofertadas, 41 são para mulheres e 364 para homens Que serão selecionados por meio de 5 etapas distintas A começar pelas provas objetivas Concurso Bombeiros do Pará, vagas e requisitos O cargo intitulado Praça Bombeiro Conta com remuneração inicial de R$ 3.960,00 Para se candidatar, são pré-requisitos Ensino médio completo Idade entre 18 e 30 anos Carteira Nacional de Habilitação CNHB Além de estruturas mínimas Estaturas Além de estaturas mínimas De 1,55m mulheres e 1,60m homens Edital Bombeiros Pará inscrições Banca organizadora do certame O Instituto EOCP Recebe inscrições pelo site Entre os dias 3 de março e 7 de abril de 2022 Até as 14h Será cobrada a taxa única No valor de R$ 68,50 Ao efetuar a inscrição O candidato deverá optar Por uma das cidades definidas Para aplicação das provas Que são elas Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Rendeção e Santarém Concurso Bombeiros Pará etapas Prova objetiva, classificatória e eliminatória Exame de avaliação psicológica De caráter eliminatório Exame de avaliação de saúde De caráter eliminatório Teste de avaliação física De caráter eliminatório Realizados em 2 dias Flexões de braço na barra fixa E no solo abdominal Corrida e natação E investigação dos antecedentes pessoais De caráter eliminatório Comum a todos os inscritos A aplicação da prova objetiva Está prevista para o dia 15 de maio de 2022 Com duração máxima de 5 horas Serão cobradas 90 questões de múltipla escolha E diferentes pesos Distribuídas entre as seguintes áreas Língua portuguesa Raciocínio lógico e biologia 10 questões para cada área de conhecimento Matemática, química, física E legislação específica 15 questões para a área de conhecimento Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui Vamos lá Saiba mais Uma vez aprovado no concurso E tendo concluído o curso de formação de praças Os profissionais poderão ser lotados Em qualquer município do Pará Aguardado desde o início de 2021 Quando foi confirmado pelo governo estadual O certame tem validade de um ano Contado a partir da homologação E prorrogável por igual período Outras informações sobre o concurso Podem ser acessados no site de abertura Ou em caso de dúvidas Solicitar diretamente à banca organizadora Pelos canais Telefone 0 operadora 44 30 13 49 00 Repetindo O telefone da banca organizadora 0 operadora 44 30 13 49 00 Lembrando que o link do edital eu deixarei também lá embaixo na descrição do vídeo Não tem complicação Você vai lá embaixo Roda a pé Você vai ver lá Link de acesso à página da empresa Quando for empregos Link de acesso ao edital Vai instalar o link Só clicar e chegar lá Beleza? Tudo facilitado na molezinha pra vocês É só procurar Então essa é a informação de momento Peço a todos que se inscrevam no canal Clicando neste card aqui do lado Assim, lembrando Deixarei abaixo também na descrição do vídeo Um link pra vocês Poderem adquirir material para o concurso público Bombeiro Do Pará A partir de agora Colocarei sempre Sempre que eu divulgar um concurso público Eu vou colocar o link lá Pra vocês adquirirem material Pra vocês estudarem Lembrando que não é obrigatório É apenas uma forma que eu estou fazendo Para vocês adquirirem material para os seus estudos Beleza? Então essa já é Mais uma mudança aí do nosso canal Beleza? Então essa é a informação de momento Um forte abraço a todos vocês Um bom estudo Uma boa sorte Até a próxima AdSumos E aí E aí Obrigado.